Olá, você está sintonizado na SBN TV. Eu estou aqui no segundo dia do CNR3, um curso para a formação do residente. O curso do CNR3 é um curso muito bom, muito importante. O que eu acho muito legal, como o senhor veio lá do Nordeste, a gente está tendo a experiência com vários outros serviços, várias outras experiências diferentes da nossa, e com isso a gente consegue agregar muito conhecimento. E esse curso atingiu suas expectativas? Com certeza, doutor. Estamos ansiosos para terminar o segundo dia. Você pretende continuar com essas aulas no R4, R5? Com certeza. A expectativa para o curso é sempre grande, para a gente, todos os anos, participar aqui com o pessoal da SBN. O curso, para mim, superou as minhas expectativas, para falar a verdade. Eu acho muito interessante esse network que a gente acaba criando, esse vínculo com os demais residentes e a oportunidade que ele nos dá. Além da troca de experiência, a importância disso fortificar a sociedade e ter a troca de relações. Aqui nesse curso eu já recebi propostas de conhecer outros serviços, como o serviço de São Paulo, serviço de outros estados, através de conhecermos novos colegas. Então, eu acho que isso vai acrescentar muito na minha carreira e gerar vínculos para uma vida toda. O médico que participa, o residente que participa de um curso desse, ele tem uma maior chance de desenvolver, na sua prática médica, a cirurgia com melhor qualidade. Com certeza, doutor. Como eu falei, eu acho que a experiência de vários serviços, de pessoas que foram para fora, que voltaram, estão aqui ensinando para a gente várias técnicas diferentes, até discordâncias na literatura, tudo isso é importante para o nosso crescimento. Minha mensagem é que o estudo e a união da equipe, de nossas neurocirurgiões, é o que proporciona o melhor cuidado aos nossos pacientes. Então, assim, a participação nesse curso é algo fenomenal, promovido pela sociedade e eu recomendo muito a todos. Então, eu agradeço a Catarina e a Ramon pela participação e pela sinceridade com que vocês passaram a mensagem para os seus colegas. E eu encerraria dizendo o seguinte, façam o que amam, porque você não vai precisar trabalhar nunca na sua vida. Confúcio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto